Você sabe tudo, todas as verdades absolutas do mundo, o conhecimento verdadeiro das coisas está dentro de você Falta só você se lembrar disso Esse é mais um vídeo do vocabulário filosófico, você chegou na letra R e a palavra de hoje é Reminiscência A palavra reminiscência, ela também aparece em outras versões como Recordação, lembrança, anamnese Essa palavra, ela está ligada diretamente à teoria do filósofo Platão Para eu te explicar então o que ela significa, antes eu preciso fazer uma introdução da teoria dele com os pontos bem básicos Prometo que vai ser rápido A primeira coisa que você precisa saber é a teoria do idealismo Para Platão, o mundo, a realidade das coisas não é a única existente Esse mundo que você vê não é o único que existe Para ele, a realidade é dividida em duas A primeira é esta com a qual nós convivemos, aquela que vemos, que interagimos A realidade que ele vai chamar de mundo material E outra que está escondida de nossos olhos, de nossos sentidos, mas não por isso, não é menos importante Ela é a realidade ideal, aquela que está acima de todas as coisas e serviu também de modelo, de base para ela Então dessa maneira nós temos o mundo ideal e o mundo real, ou material Por que eu preciso saber dessa divisão de mundos para Platão? Porque para ele, a verdade, todo o conhecimento verdadeiro da existência está contido no mundo ideal Não está aqui no nosso redor Então para ele, tudo que nós precisamos fazer para conhecer a verdade é desapegar do mundo material E retornar através do conhecimento para o mundo ideal Então eu preciso passar com vocês para um segundo momento da explicação, que é a parte do inatismo Para Platão, o nosso corpo não é a única realidade existente em nós Nós somos corpo e alma A nossa materialidade, portanto aquilo que pertence ao mundo da matéria, é o corpo Porém, nós temos algo que pertence ao mundo das ideias, o mundo ideal E que de lá veio, é a nossa alma Nessa alma é que está contida a verdade Porque ela, segundo Platão, já contemplou o mundo verdadeiro e toda a verdade Só que ela esqueceu Quer ver como? Eu vou te passar agora para a terceira explicação que eu preciso fazer Que é o mito do carro a lado Platão explica o seguinte lá no seu livro Fedro A nossa alma, a alma de todas as pessoas, vivia contemplando a verdade no mundo das ideias Fora da materialidade Junto inclusive com os deuses E essas almas e os deuses também, eles ficavam meio que passeando no mundo das ideias Sob uma carruagem que era com dois cavalos e essa carruagem ela era alada Para os deuses, esses dois cavalos eram bons Por isso eles mantinham a sua estabilidade lá no mundo das ideias E eles poderiam contemplar a verdade de uma maneira mais tranquila Já as nossas almas, elas se mantinham em cima de uma carruagem Que era guiada por um cavalo bom e um cavalo mau Ou seja, um cavalo virtuoso e um vicioso Essa instabilidade dos cavalos e, portanto, do transporte da alma Fez com que, em certo momento, houvesse uma confusão entre esses transportes E cada cavalo puxando para um lado, as carruagens se batendo As almas caíssem no mundo da realidade, no mundo material E caíssem, portanto, nos nossos corpos Só que Platão diz o seguinte Antes da alma vir definitivamente ao corpo Ela passou para um lugar chamado Rio do Esquecimento Nessa pastagem pelo Rio do Esquecimento A alma bebe essa água do Rio do Esquecimento E, portanto, não se lembra de imediato o que contemplou no mundo das ideias E aqui, então, presa no corpo Porque, para Platão, o nosso corpo é um cárcere da alma E também, iludida pelos sentidos Assim, distraída pelas vontades, pelos desejos Ela não se recorda que sabe, portanto, da verdade Nesse sentido, num outro livro, agora sim Vamos chegar aqui na explicação da reminiscência Num outro livro chamado Menon Os Diálogos de Menon Platão vai contar que Sócrates vai defender essa teoria A partir de uma busca por uma resposta de uma pergunta Que é a seguinte Qual é a natureza da virtude? E a virtude pode ser ensinada? Nesse sentido, Sócrates vai mandar chamar um escravo Qualquer pessoa que estivesse ali E fosse indiferente a esse diálogo E o escravo, quando chega Sócrates vai começar com esse escravo Que, portanto, não tinha nenhum estudo Não tinha nenhum contato com a literatura Com os estudos formais Vai começar com esse escravo um diálogo E a partir das perguntas e das respostas E através do método dialético Que é o método da parturição das ideias Se você quer saber mais sobre isso Eu vou deixar um vídeo aqui em que eu comento mais, tá bom? Então, nesse diálogo entre Sócrates e o escravo Sócrates, somente a partir de perguntas Vai conduzindo o escravo A ponto de ele chegar a reconhecer o Teorema de Pitágoras Ora, esse escravo não estudou matemática Não estudou o Teorema de Pitágoras Mas somente a partir de uma condução dialética O escravo reconheceu essa verdade Que, portanto, por ser uma verdade matemática Para Platão é uma verdade eterna Assim também acontece com todos os outros conhecimentos Nós não absorvemos nada da realidade Nós não conhecemos nada a nosso redor Também a partir da experiência O que acontece no processo de conhecimento para Platão É uma rememoração Uma anamnese Uma lembrança E, portanto, uma reminiscência É nesse momento que o conhecimento acontece Portanto, o papel do pedagogo Do filósofo Do professor Não é introduzir nada de novo na cabeça das pessoas Não é apresentar para essas pessoas novidades É somente ajudá-las a se libertar do mundo dos sentidos A partir da dialética Fazendo com que elas reconheçam Ou relembrem Aquilo que já conheciam Portanto, esse é o sentido da rememoração Conhecimento é lembrança Por hoje é só Espero que você tenha gostado do vídeo Antes de ir embora Antes de desligar Curte aqui embaixo, por favor Deixa seu comentário E não esqueça de compartilhar nas redes sociais Eu espero você na próxima letra E até mais